Olá amigos, temos duas versões dessa história. Uma é contada pela mídia podre, em que Bolsonaro tem pouquíssima aprovação na população. A maioria dos seus seguidores são bots, literalmente robôs na internet, eles não são reais. Eles são feitos para propagar o Bolsonaro. E a outra, que é a realidade dos fatos. Em nenhum momento essa mesma mídia podre vai mostrar o Bolsonaro, por exemplo, chegando em Fortaleza e parando no Nordeste. Essa quantidade de pessoas absurda que vocês estão vendo aqui foram convocadas em poucas horas. Bolsonaro falou, estou chegando em Fortaleza aí, tem como vocês me receber? Uou, uou. Se depender do que eu estou vendo aqui em Fortaleza, Bolsonaro vence sim no primeiro turno. É uma população absurda. Você vê os candidatos tentando copiar, o Alckmin lá do PSDB desesperado. Eu vou fazer a mesma coisa, hein? Me encontre em São Paulo, hein? Por um acaso, ele mora em São Paulo, estava saindo de São Paulo para São Paulo. Ele sai do mesmo aeroporto para ir para o próprio aeroporto para ser recebido. Quem tem lá, nem a própria mãe do Alckmin, cara. Outros também tentaram. Por exemplo, o Flávio Rocha, da Riachuelo. Ele fala, vamos lá, eu vou chegar no aeroporto, me esperem. Quando chega lá, um monte de gente com a roupa da Riachuelo, né? Batendo hora extra. Uma galerinha do MBL lá, toda feliz com ele. Falei, Flávio Rocha! Uou! Umas cinco pessoas com camisa laranja da Riachuelo e os amiguinhos dele do MBL. Já o Bolsonaro. Meu amigo, isso aqui é orgânico. São pessoas que pararam o seu dia. Falaram, nossa, eu tenho... Chefe, cancela aquele trabalho lá. Eu estou ficando doente aqui. Eu estou doente. Aí o chefe liga para a secretária. Você pode, por favor, cancelar meus compromissos com hoje? Eu estou doente também. A secretária é só lá mandando um e-mail. Querido chefe, hoje eu estou doente? Quando você vai aventar os três ali do lado do Bolsonaro carregando vídeo. Vamos ver esse vídeo, porque... São bots. É imagem doente. São bots. É muita gente, velho. É absurdo. Primeiro, eu pessoalmente acho isso muito perigoso, cara. Muito perigoso. Mas você vê o amor da população com o Bolsonaro. Ele faz isso sem problema. Você joga no meio do povo. Louco, maluco, cara. Maluco. Se tiver alguém querer machucar ele. Nossa, velho. É aqui que a mídia podra diz que Ciro Gomes está na frente do Bolsonaro. É aqui que a mídia podra diz que Marina Silva está na frente do Bolsonaro. Todo mundo está na frente do Bolsonaro. Eu imagino se o Lula conseguiria uma recepção dessa em Fortaleza. Ali não é onde dizem que aqui é o público do Bolsonaro. Aqui todo mundo vota no Lula. Aqui é o público do Lula. Será que é tudo isso mesmo, Fortaleza? Ou é mentira, novamente? Você deve estar se perguntando, mas o que a mídia podra ganha mentindo do Bolsonaro? Bom, para começar, o Bolsonaro prometeu cortar pela metade do dinheiro que a Rede Globo recebe. Imagina que hoje você ganha 2 milhões por dia e vem alguém que fala aí, eu vou cortar esse salário aí, vai ser só 1 milhão. Para mim, o Bolsonaro tinha que cortar tudo. Essa ideia de termos uma mídia estatal é absurda em 2018. Então nós temos uma mídia que ela vive com o Estado. Ela depende dos candidatos socialistas. É por isso que eles jamais vão mostrar isso na televisão. Se aparecer, olha, candidato em primeiro lugar, hein? Tem um vídeo bem mais longo que esse, dele lá fora. É muita gente que veio visitá-lo, né? Tá aí, os botes. Até a próxima. Tchau, tchau.